Garcês, afinal, você saiu realmente do PP? O Garcês não faz mais parte do Progressistas, do PP? 99% dos ex-companheiros não sabem disso aí. Agora vão saber, através da TV Lagoa. Eu me nego a participar num partido que eu tenho um presidente dessa qualidade. Por isso eu saí do PP. Doutor Garcês, vai ser candidato a prefeito na eleição do ano que vem? Sinceramente não me passa pela cabeça, mas pode acontecer. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas. Se a gente for voltar numa memória ou até na qualidade... Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. Boa tarde a todos. Começa agora mais um Personagens de Tapes. E eu, jornalista Tiago Fernandes, vou estar aqui no estúdio da Lagoa TV, em conexão com o jornalista Voltaire Santos, direto de Porto Alegre. Voltaire vai conduzir a entrevista com Luiz Carlos Coutinho Garcês, que é o personagem de Tapes desta edição. O personagem de Tapes tem o apoio da loja Oba Oba, Good Bar, loja Moda Homem, James Bauer Quiropraxia, loja Katia Calçados, Eckert Agronegócios, loja Mistura Chique, Parador Pub e loja Maison V. É com você, Voltaire. Boa tarde a todos. Um bom domingo. O programa Personagens de Tapes, hoje é uma conexão Porto Alegre-Tapes. Nós estamos programando novas entradas, deixando o programa mais interativo. E hoje eu, Voltaire Santos, com a produção do Tiago Fernandes e Luciano Santos, estou direto de Porto Alegre, direto da capital gaúcha. E hoje nós vamos conversar com Luiz Carlos Coutinho Garcês, prefeito adorado de Tapes, figura forte do Progressistas, do PP, que na última eleição, em 2012, fez mais de 4 mil votos, mas foi derrotado pelo prefeito Silvio Rafael do PDT na primeira eleição do prefeito Silvio. O personagem de Tapes hoje, portanto, é Garcês, uma figura adorada pela cidade. Foi bastante requisitado aqui no nosso programa. Nossa equipe de produção entrou em contato com ele. E eu aqui, direto de Porto Alegre, direto da capital gaúcha, vou fazer essa entrevista com o Garcês. Ele está no nosso estúdio na Lagoa TV e eu aqui na capital para a gente entender, de fato, as demandas aí do ex-prefeito Garcês, justamente e responder também às perguntas que a cidade se faz. Então, ex-prefeito Garcês, muito obrigado por você estar aí conosco aí no estúdio. A gente fica muito feliz com a sua presença. E você, mais um personagem de Tapes, esse programa que já trouxe. Silvio Rafael como personagem número 1, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, o Juarez Petri, Fábio Eckert, o nosso Fabiano Dumer, o Juruna, diversos personagens. Bom, meu amigo Garcês, meu amigo Luiz Carlos Coutinho Garcês, meu amigo Garcês, como eu vou lhe tratar. A primeira pergunta que eu lhe faço, Garcês, e você sabe que eu vou sempre direto ao ponto, essa é a característica aqui do programa, mas a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Garcês. O senhor, doutor Garcês, vai ser candidato a prefeito na eleição do ano que vem, na eleição de 2020? Sim, não, por quê? Explique para nós e para a população. Inicialmente eu quero agradecer o convite feito e parabenizar tanto ao Voltaire como ao Tiago por essa iniciativa que eu acredito seja apreciado por todos os tapenses, visto que se trata de pessoas daqui da nossa comunidade, todas conhecidas de todos nós. E é importante registrar o pensamento, enfim, dessas pessoas, todas que tu falaste aí, pessoas ilustres que já ocuparam ou estão ocupando cargos, enfim, muito importante. Então eu quero parabenizar a TV Lagoa e muito em especial aos dois jornalistas que estão conduzindo esse trabalho. A tua pergunta, Voltaire, é uma pergunta que muita gente me faz no dia a dia. No mínimo, cada cinco pessoas que eu encontro na rua, três me fazem essa pergunta. É muito frequente. Na verdade, tu sabes que político, quando o político é profissional, evidentemente que ele está sempre na linha de frente. mas quando a gente é político eventual, eu às vezes costumo dizer que fui político tupiniquim, porque foi só dentro da minha aldeia, nunca agi politicamente, a não ser dentro do município de Itapes. E, como todos me conhecem, sabem que a minha formação é outra, bem distinta da política, muito longe da política, porque eu sou bioquímico, sou farmacêutico e bioquímico, tenho as duas atividades, embora tenha exercido somente análise clínica. Mas, na verdade, não me passa pela cabeça de ser candidato, embora haja uma solicitação muito grande por parte de alguns amigos, mas, como alguns políticos no passado sempre ouvidos políticos dizerem que a política é muito dinâmica. Mas, sinceramente, não me passa pela cabeça. Mas, pode acontecer coisas novas, decorrer, ainda falta, prática, mais de ano para a eleição, mas, no momento, eu diria assim, não me passa pela cabeça a possibilidade de ser candidato. Vamos à segunda pergunta, com o Walter Santos. Vamos, então, à segunda pergunta no nosso programa Personagem de Tapes. Apresentação, Voltaire Santos. Produção, Tiago Fernandes e Luciano Mariano. Lembrando que o Tiago está no estúdio, a gente está fazendo essa conexão hoje Porto Alegre-Tapes, trazendo para vocês hoje uma entrevista com o nosso Garcês, grande personagem de Tapes, já foi prefeito da cidade. Na última eleição, fez mais de 4.500 votos e, mesmo assim, foi derrotado pelo prefeito Silvio Rafael naquela campanha, mas a gente sabe que muita gente realmente apoia ainda o Garcês e é um grande personagem da história de Tapes. Nesse primeiro momento, a gente sempre faz uma contextualização política dos fatos e algumas perguntas que merecem ser esclarecidas e a gente tem o dever de ser porta-voz aqui da nossa sociedade e o programa é realmente um instrumento, uma ferramenta de transparência, uma ferramenta democrática. É por isso que existe esse programa e é com esse intuito, com esse objetivo que a gente está atingindo uma grande audiência. Obrigado aos patrocinadores que o Tiago tem citado. Muito obrigado pelo carinho de todos. Bom, Garcês, a segunda pergunta que eu te faço é a seguinte. Na entrevista que eu fiz com o presidente da Câmara de Vereadores, do Progressistas, vereador do PP, Fabiano Dumer, ele afirma que o Garcês deixou o PP, deixou a sigla do PP. algumas pessoas em TAPS, algumas fontes aqui da nossa reportagem dizem que o Garcês estaria no PSL ou construindo uma aliança com o Sinchen, que é vereador e que muitos dizem que vai concorrer a prefeito. Garcês, afinal, você saiu realmente do PP, o Garcês não faz mais parte do Progressistas, do PP, um tradicional partido político de TAPS, e se você saiu do PP, em qual partido está o Garcês, o que o Garcês está fazendo politicamente, ou o Garcês saiu da política e não está mais em nenhum partido. É, exatamente, tu concluísse, a conclusão das tuas colocações foi acertadíssima, eu não estou em partido nenhum e não pretendo me filiar a partido nenhum. Na verdade, como eu disse antes, eu fui sempre político aqui do nosso município, mas muito, me desagradou muito aos últimos anos da política a nível estadual e nacional e, sinceramente, eu fiquei muito até entristecido de ver pessoas que eu tinha muito respeito, carinho, enfim, e que estiveram envolvidos em coisas que não fazem parte da minha estrutura como ser humano e eu vivia muito chateado com vocês, em muitos momentos eu cheguei e disse, puxa, mas eu realmente não me arrependo de ter participado da política porque eu sempre tive no meu sangue desde a minha juventude, desde que eu comecei, desde a, enfim, eu fui, eu estava conversando com o Tiago antes, dizendo que eu fui vice-presidente do primeiro Grêmio Estudantil que foi que foi constituído aqui em Tapes, isso lá nos anos de 60, imagina só quantos anos fazem isso, então, desde lá eu tive, assim, uma certa gosto pela política, pelo andamento da política no nosso município, mas eu muito interesseiro de ver certas bandalheiras que aconteceram, todos os brasileiros sabem desse processo de corrupção que aconteceu e que ainda está sendo corrigido no nosso país e isso me deixou muito entristecido quando eu vi o PP atolado até, como diz o gaúcho lá da fronteira, atolado até o pescoço e eu fiquei, então, eu disse, bom, eu não quero mais fazer parte de partido nenhum porque isso aí não faz parte da minha formação e, em especial, aqui dentro do município me aconteceu um fato bastante recente que me deixou muito chateado e por isso eu me desliguei do PP de TAPS como todos sabem eu fui eleito vereador em 77 ainda na época vereador da Arena depois a Arena foi extinta junto com o MDB eu fui o primeiro presidente que criou o antigo PDS aqui em TAPS depois o PDS mudou de nome por várias vezes e por último o PP Partido Progressista eu sempre fiz parte dessa linha ideológica mas como eu já disse fiquei entristecido de ver os fatos que aconteceram nos últimos anos e aqui particularmente me aconteceu uma coisa muito desagradável e o Dumer sabe muito bem disso o senhor poderia relatar para nós eu vou relatar eu vou relatar em primeira mão que eu não comentei isso com ninguém ninguém da imprensa só os amigos mais chegados que sabem eu fui convidado pelo vereador Eduardo Simich de ir lá visitar a escola agrícola todos sabem que aquela escola é a menina sempre foi como se diz a menina dos meus olhos foi uma criação na minha administração conquistada com muito trabalho com muito esforço que lá tem muitas gotas de lágrimas e de suor eu fiz parte da primeira turma eu sei teu pai colaborou bastante e a tua mãe também como educadora enfim o que me deixa prazeroso mas o que aconteceu eu fiquei muito entristecido de ver aquela aquela escola abandonada aliás eu vou falar mais tarde sobre isso com relação a administração do município e então em função disso aí o vereador Eduardo Simich me convidou perguntou pra mim se eu fosse convidado pra ir à Câmara de Vereadores fazer uma exposição sobre a escola agrícola se eu me propunha a tal fato e eu disse olha não tem menor dúvida Câmara de Vereadores foi quando eu iniciei na política em 77 eu fui vereador e tenho um apreço e um respeito muito grande pelo legislativo e principalmente a Câmara de Vereadores de Itapes onde eu aprendi muito e aí passados uns dias o vereador Eduardo chegou e me disse olha mudaram eu até acho que eu não consegui até hoje não consegui assimilar isso aí mudaram o regimento interno da Câmara e ex-prefeito não pode ocupar a tribuna não pode não pode ser convidado pra ir à Câmara de Vereadores convidado eu acho que isso aí é uma coisa sui generis no mundo eu não não acredito em país democrático que um ex-prefeito um ex-administrador não pode voltar ao legislativo que é a casa do povo pra falar sobre um assunto pertinente ao município agora o senhor considera que isso foi uma manobra de caso pensado eu vou concluir eu vou concluir por favor então aí o vereador Simich disse ó Garcês eu vou fazer uma emenda nesse regimento que possibilite eu falei olha eu vou vou aceitar o teu convite mas eu não não tenho nada contra nem a favor mas me proponho a ir lá pra falar sobre uma coisa que me toca muito de perto que é a escola agrícola passaram uns dias ele me mostrou a emenda e a emenda foi colocada em votação eu quero aqui agradecer o vereador Eduardo Simich foi o autor da emenda votaram votou a favor votou a favor também a vereadora Rosane o vereador Vigolo que faz parte do PP e votou também o Sérgio Ovani que é eu nem sei exatamente eu acho que ele é PDT se não me falo a memória mas é meu amigo votou aí ficou e logicamente teve quatro votos contrários do PMDB e do PDT então houve um empate e quem é que desempatou voto de Minerva cabe ao presidente da câmara no caso exatamente o presidente da câmara votou democraticamente entre aspas contra a possibilidade de um prefeito ir na câmara de vereadores eu me nego de participar de um partido cujo presidente da câmara que era partido progressista cometeu um absurdo é um absurdo olha eu não quero dizer bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do Dume até pelo contrário sempre nos relacionamos muito bem como cidadão mas eu acho ele foi de uma infelicidade sem medida eu não consegui entender até hoje por que imagina aconteceu comigo mas poderia ter acontecido com o Neri Vieira que é ex-prefeito com o Silvio Tejada ex-prefeito amanhã depois o Silvio Rafael também vai ser ex-prefeito e é impossibilitado de ir à câmara de vereadores para falar sobre um assunto pertinente a casa do povo tem condições Fernandes tu consegue entender um absurdo desse realmente é uma novidade para mim impactante e por isso mesmo por ser o voto do Dume que é o presidente da câmara de vereadores do meu ex-partido eu me nego a participar de um partido que eu tenho um presidente dessa qualidade por isso eu saí do PP foi exatamente essa foi a gotinha d'água que faltava que eu já vinha muito entristecido com o que estava acontecendo mas vinha assimilando mas essa aí foi eu realmente e não me arrependo e não pretendo me filiar a partir nenhum mais a não ser que as coisas mudem pode, pode mudar pode não sei as coisas isso é lamentável na política e muito mais entristecido eu fiquei por se tratar da minha terra natal toli um ex-prefeito de falar sobre uma escola agora toda sua trajetória no partido e seus co-religionários também como é que receberam essa informação 99% dos ex-companheiros não sabem disso ainda agora vão saber através da TV Lagoa a grande maioria não sabe e quem sabe ficou indignado eu não estou fazendo às vezes o pessoal eu vou sair do partido também eu disse olha não sei faz o que tu achar melhor eu não vou absolutamente não vou trabalhar contra o partido não é essa a minha ideia porque quem faz o partido são as pessoas não é as pessoas que aliás quem faz o partido exatamente são as pessoas não é o partido que faz as pessoas então o partido não tem a culpa mas eu fiquei muito entristecido e disse olha me nego de continuar participando de um partido cujo companheiro presidente não respeita um ex-prefeito agora o senhor falou que não entendeu muito bem essa postura do Fabiano Dumer eu acho que é medo da sombra ele tinha medo que eu fosse candidato a prefeito para o PP e eu sei que mais ele almeja na vida ia ser prefeito ele ficou com medo da sombra cuidado essa sombra pode se deslocar tá bem vamos a pergunta número 13 então bom nós estamos entrevistando Garcês foi prefeito em TAPS uma das figuras mais adoradas uma das figuras mais citadas nos últimos 30 anos na cidade de TAPS hoje é o nosso entrevistado aqui no programa personagens de TAPS Garcês a minha terceira pergunta do Voltaire Santos aqui direto de Porto Alegre nessa conexão Porto Alegre TAPS hoje programa diferente estreando novos formatos novas tecnologias é sobre eleições ainda o que o senhor acha que vai acontecer no próximo ano quando o assunto é o PDT o PDT está 16 anos no poder são 8 anos com o Silvio Tejada mais 8 anos que vão se completar com o Silvio Rafael fazendo uma gestão de saúde educação e assistência social você acha que o PDT entra mais uma vez como favorito na eleição do ano que vem? Olha, realmente 16 anos de poder dá uma chance muito grande porque nesses 16 anos imagina quantas pessoas passaram pelo crivo que tiveram algum tipo de vantagem enfim que conhecem o administrador o partido que está na administração sempre ele é o mais é o mais exposto é o mais também o que leva mais crítica com certeza mas eu acho que a chance é muito grande do PDT não perder a eleição não é muito fácil de ganhar do PDT aqui em Itapes porque o PDT tradicionalmente quem conhece um pouquinho da história política de Itapes sabe que o PDT é muito forte desde a época do Brizola do antigo PTB você sabe que o PTB marcou muito a posição lá na década de 60 quando eu me lembro a primeira reforma agrária aliás quando iniciou a se falar em reforma agrária o PTB era o partido que estava na época não existia o PT o PTB era um partido muito respeitado e aqui em Itapes ele é realmente um partido muito bem estruturado embora tenha o desgaste natural eu sinceramente eu não estou muito familiarizado com a política do município no momento porque eu tenho cuidado exclusivamente da minha atividade profissional mas vejo o PDT como um favorito sim não sei como é que será talvez lá pelo meio do ano que vem que a gente vai ter uma condição de analisar melhor agora vamos a próxima pergunta e uma pergunta polêmica vamos lá Garcês a quarta pergunta que eu Volter Santos te faço aqui direto de Porto Alegre é a seguinte outro ponto forte da entrevista com o Fabiano Dumer vereador do PP a Itapes uma entrevista que rendeu quase 5 mil acessos somente no Facebook aqui da Lagoa TV foi sobre um projeto que parte do Fabiano Dumer que tem também inclusive apoio do Leonardo Petri que é do PDT de uma possível coligação PDT com PP ou seja partidos que historicamente foram rivais historicamente disputaram voto por voto a conquista de um executivo que estariam se juntando para um projeto maior de Itapes qual a opinião do Garcês sobre a coligação PP e PDT que pode existir e pode ser configurada para as próximas eleições de Itapes é só achei estranho esse projeto maior porque o projeto maior já teve condições de fazer em 16 anos se não fez em 16 anos eu gostaria de saber qual é o projeto maior que está na iminência olha eu sinceramente como já disse anteriormente a política é muito dinâmica eu até acredito pode acontecer eu não sei até que ponto vai ser aceito eu não sei sinceramente acho como tu disseste sempre foram partidos rivais partidos que sempre disputaram muito voto a voto mas pode pode acontecer como eu disse é dinâmica é dinâmica política pode acontecer isso aí embora eu ache com alguns probleminhas mas em todos os casos vamos ver o que vai acontecer eu tenho impressão o jornalista Voltaire que o que vai acontecer na próxima eleição pelo que eu tenho observado vai ser o estilo de um plebiscito contra ou a favor da atual administração e se o PP entrar nisso aí eu não sei até que ponto se ele não vai ser enrolado junto nesse nesse plebiscito aí eu acho meio meio arriscado mas em todos os casos como eu não estou mais fora não faço mais parte do PP eles que decidam conforme eles acharem melhor tá certo então vamos falar um pouco agora sobre a sua biografia sair um pouquinho da política local aqui vamos a próxima pergunta com o jornalista Voltaire Santos em conexão direto de Porto Alegre aqui com a gente no estúdio da Lagoa TV é com você Voltaire estamos recebendo Garcês hoje neste domingo diretamente de TAPS na Lagoa TV programa com formato diferente conexão Porto Alegre TAPS trazendo perguntas aqui da capital trazendo a visão da região metropolitana neste final da tarde de domingo já à noite aqui né caindo à noite desejando a todos uma boa semana tá certo bom professor Garcês doutor Garcês nos conte um pouco agora sobre a sua biografia em TAPS como é que o doutor Garcês foi parar em TAPS etapense de coração etapense inato explique para os jovens embora as pessoas acima dos 40 anos tenham a memória e conhecimento muitos jovens não sabem mais quem foi o doutor Garcês e essa explicação através da mídia ela é fundamental então nos conte aí doutor Garcês como é que é a sua trajetória em TAPS histórias curiosas momentos marcantes seus como prefeito como é que o senhor foi parar aqui em TAPS nos conte por favor Garcês aqui no programa personagem de TAPS Voltaire com muito prazer eu falo eu vou falar sobre a parte da minha biografia que realmente me orgulha muito eu sou filho natural de TAPS meu pai era um pequeno proprietário rural lá na região do Araçá região norte do nosso município faz divisa com a Barra do Ribeiro eu estudei lá até o terceiro na época terceiro ano primário na quarta série primária eu vim estudar na cidade porque lá na escolinha só tinha até o terceiro ano eu vim eu vim completar dez anos aqui na cidade eu me lembro muito bem como eu sou de 1947 em 1957 foi a festividade do centenário do município e eu me lembro desses fatos fatos pitorescos alguns até dessa comemoração do centenário de TAPS pode relatar algum pra nós desses fatos? é na época até o prefeito era Aquiles Loureiro que era filho do prefeito de Porto Alegre era um fazendeiro aqui na região e aliás foi Loureiro da Silva quem trouxe o Banco do Brasil pra TAPS e entre outras coisas boas que ele fez por TAPS e o Aquiles Loureiro na época inclusive era no partido adversário do partido do meu pai mas foi eleito prefeito foi um bom prefeito de TAPS isso foi em 1957 e outras coisas outro dia posso até contar algumas coisas com mais detalhes que foi importante mas bom aí eu aqui cursei até o final do ginásio estudei no colégio das irmãs e o importante eu sou o filho mais moço de uma família grande como era antigamente todas as famílias o meu pai era casado segundo matrimônio com a minha mãe nós somos três irmãos e do primeiro matrimônio eram cinco e eu era o mais moço fui o único que tive chance de estudar eu me lembro muito bem que o pai chegou um determinado dia eu tinha lá meus seis anos sete anos e disse assim olha guri eu não tive condições de dar estudo para os mais velhos mas eu para ti eu desde que tu tem sabe que os antigos eram muito diretos desde que tu tenha vergonha na cara e vai estudar realmente se tu tiver vergonha na cara e for estudar pode contar que eu vou te dar estudo o que eu puder e foi isso que aconteceu eu estudei seis anos aqui em TAPS terminei o ginásio não tinha naquela época o segundo grau hoje naquela época era curso científico curso clássico e o magistério e como eu queria fazer uma faculdade voltada a ensinos exatos eu eu pretendia na época até como filho de agricultor eu pretendia fazer agronomia talvez está aí a minha paixão pela escola agrícola vem lá da infância mas eu fui estudar em Camacuã que lá havia começado isso em 64 exatamente no ano da revolução de 64 eu fui estudar em Camacuã no curso científico terminei o científico em 66 fiz em 64 65 66 fiz naquela época o vestibular era individual para cada faculdade não existia aliás foi o primeiro ano que houve o vestibular era válido para a medicina de Pelotas e a medicina de Porto Alegre mas todas as outras faculdades eram individuais e eu queria fazer realmente até por influência de um professor lá de Camacuã o doutor Paulo Paiva que era um médico meu professor de biologia que era um cientista ele gostava muito de pesquisa e me me deu muitas colocações a respeito do que era laboratório e foi aí que eu tive um certo conhecimento muito empírico mas já um conhecimento de laboratório e foi o único vestibular que eu fiz na minha vida foi na faculdade de farmácia com indústria farmacêutica e bioquímica e tive a felicidade de passar no primeiro vestibular inclusive tirei o sexto lugar na URGS na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quando eu terminei o curso em 1970 eu havia poucos meses antes da minha formatura eu tinha participado do projeto Rondon e na oportunidade eu fui convidado para ir lá na divisa com a Bolívia no território naquela época era território de Rondônia hoje é Estado então me lembro que foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida foi um voo de Porto Alegre a Porto Velho e lá eu tive a chance de conhecer uma parte do Brasil que eu talvez nunca teria tido condições se não fosse através do projeto Rondon eu conheci um outro Brasil bem diferente e me apaixonei para aquela região então eu fui na época fui convidado pelo Ministério do Interior pela minha participação no projeto Rondon fui convidado para ficar ou voltar depois de formado voltar lá para o território de Rondônia mas infelizmente aquelas coisas que acontecem na vida da gente eu 60 dias aproximadamente 60 dias antes da minha formatura eu perdi meu pai e aí logicamente com esse negócio de perder o pai eu era o filho mais moço minha mãe que até hoje felizmente existe está com 103 anos isso há 49 anos atrás imagina eu fui então aí convidado eu passei a vir mais seguido aqui na cidade naquela época eu já morava em Porto Alegre e os médicos na época existia 4 médicos aqui em TAPS doutor Solon doutor Olavo doutor Caldas eram 3 nem eram 4 eram 3 na época só esses 3 médicos e depois e aí eu fui convidado ah não eram 4 sim doutor João Francisco que era gerro doutor Olavo certo eu fui convidado para montar o laboratório aqui em TAPS e foi aí que eu a convite deles isso eu me formei em dezembro de 1970 em janeiro de 71 eu comecei a implantar o primeiro laboratório de análise clínica aqui em TAPS e estou até hoje gosto muito na minha terra sou apaixonado por TAPS deixei a minha atividade profissional mais de uma vez para exercer outras atividades você sabe como político e como professor isso eu gostaria que o senhor falasse um pouco também porque ao longo dessa trajetória profissional e de estudante o senhor também sempre esteve presente na questão política nos movimentos políticos o senhor falava que fundou o primeiro Grêmio Estudantil no município de TAPS participou de DEA de DCE na época da faculdade também então esse histórico também permeia essa toqueção profissional não é isso? é verdade é verdade eu tive sempre como já falei isso antes eu sempre tive uma uma atração por conhecer o andamento político na escola eu fui um batalhador me lembro que na faculdade eu até tive embates sérios na época porque eu era a favor que tivesse eu sempre lutei conseguir junto com os demais colegas um laboratório de treinamento para os universitários então lá foi a época que foi criado o Laferix e o La100 eram laboratórios que eram do estado e que facilitava o treinamento para os universitários eu nunca entrei em embates político-ideológico isso não eu não fazia parte da minha eu como estudante eu sempre lutei pelos interesses como estudante eu nunca entrei na parte ideológica realmente não me chamava atenção e quando eu retornei para TAPS bom, isso é uma coisa interessante dizer meu primeiro ganha-pão eu estava recém entrado tinha entrado recém para a faculdade e meu primeiro ganha-pão como foi como professor em Porto Alegre comecei licionando num curso ginasial no primeiro semestre no segundo semestre eu já fui convidado para licionar no Instituto Brasileiro de Ensino e depois cheguei a licionar até no curso Mauá o pré-vestibular poxa vida era o auge dos cursinhos em Porto Alegre exato o auge dos cursinhos tinha dois cursos dois cursos pré-vestibulares de renome era o Mauá e o IPV não eu não sei se na época tinha universitário se tinha não tinha não ainda né depois foram migrando né exatamente depois foi bom mas o importante inclusive conheci o Fogaça lá que era professor naquela época sim bom mas aí importante que quando eu retornei para TAPS em 71 eu fui convidado para licionar no lugar do doutor João Francisco que era um professor na escola normal na época escola do magistério e fui convidado para licionar por alguns tempos e acabei ficando 30 anos como professor então muita gente que hoje inclusive os pais do Voltaire foram meus alunos foram e o Adilson teu pai foi meu colega professor e a gente teve eu aprendi muito e respeito muito o magistério eu tenho um respeito muito grande eu acho que o nosso país comete um grande mas uma grande injustiça de não respeitar o professor eu não sou professor de formação mas sou de coração 30 anos eu fui professor sempre com aquele ordenado lá embaixo mas o que me interessava realmente era o prazer de transmitir alguma coisa porque eu tive muita dificuldade imagina eu sair lá de uma escolinha lá do interior onde não tinha as informações que nós temos hoje hoje com telefone qualquer criança de 5, 6 anos conhece tudo o que acontece no mundo naquele tempo o meu mundo era o Araçá só e nada mais então eu fui muito sedento de informações a minha vida toda por isso eu respeito e quero prezo muito a educação para mim o magistério deveria ser respeitado e outra coisa além de respeitado dado condições para que o professor realmente se prepare tenha condições de ser professor com toda com todo o direito que ele tem porque o professor normalmente com raras exceções são pessoas abenegadas é um sacerdócio para mim eu respeito o magistério como um sacerdócio uma pessoa que se desvincula de outras coisas da vida para se dedicar à educação eu acho que isso aí é muito nobre eu respeito muito também na sua biografia tem o Garcês prefeito que momentos marcantes resgatando um pouco a pergunta do do colega Voltaire que momentos marcantes como prefeito o senhor destaca na sua biografia pois é então olha eu tenho muito prazer em falar sobre isso aí sabe que eu inexperiente não tinha não tinha noção do que que era uma política municipal que é bem diferente a política municipal é bem diferente da política estadual e nacional porque aqui a gente como se diz na gíria dá de cara com o eleitor a cada instante é muito diferente do indivíduo que é deputado federal ou senador o prefeito é cobrado na rua exatamente lógico o pessoal sabe até as roupas íntimas que a gente usa no dia a dia sabe tudo da vida da gente isso é importante bom então quando eu me propus eu comecei como vereador em 77 naquela época houve uma prorrogação o vereador normalmente sempre foi quatro anos mas naquele ano naquela época foi seis anos por causa da prorrogação na época da revolução bom então eu passado o período de vereador eu fui convidado pelo partido para ser candidato a prefeito e fui candidato mais de uma vez a primeira eleição que eu venci foi em 88 aí eu fiz um plano de trabalho e esse plano de trabalho eu tenho muito prazer e muita honra de falar porque eu tenho fatos o que que eu bom eu tinha meu plano de eleitoral vencida a eleição eu fiz bom agora eu vou fazer um plano de trabalho de execução que normalmente tem as suas as suas diferenças o que que eu fiz eu vou escutar o povo que aliás é uma coisa muito interessante e é uma crítica construtiva que eu faço ao atual prefeito e a todos os prefeitos que façam a consulta permanente ao povo que não pense que eles sabem tudo que eles não sabem tudo quem sabe como se diz na gíria quem sabe onde aperta o sapato é quem está usando o sapato exatamente então assim o que que eu fiz na época nós fizemos três seminários um atrás do outro para estabelecer as prioridades e a comunidade escolheu eu consultei na época a associação comercial os clubes de serviço o Rotary na época tinha Lions consultei as associações de bairro e estabelecemos as prioridades eu vou citar assim as três prioridades mais importantes a primeira lógico nós somos de uma região de produção primária então a produção primária em primeiro lugar o que que a produção o que que o homem do campo precisa do município precisa escola para os seus filhos e estrada é o que menos causa problema para o prefeito é o homem do campo então isso eu conseguia fazer né e aí entrou a escola agrícola eu falei bom eu como filho de agricultor que nasci me criei no interior e que tinha sede de aprendizagem eu falei eu vou lutar para uma escola agrícola primeiro para impedir impedir a fuga do campo certo e segundo para dar condições para que o filho do agricultor tivesse uma preparação para continuar sendo agricultor porque tu sabe que todos nós dependemos e só uma pessoa ignorante que não vai dar valor para o produtor primário porque é dali que sai o nosso alimento com todo o respeito aos homens que são da cidade evidentemente que nós precisamos do homem da cidade mas o homem do campo é imprescindível é lá que sai o leite é lá que sai o arroz é lá que sai o trigo para fazer o pão enfim lá na cidade relatava então o respeito muito especial uma medida que eu tomei que eu acho que foi muito importante na minha primeira administração todas as escolas do município na época TAPS era grande ainda parte de Arambaré pertencia para TAPS toda a sentinela pertencia para TAPS parte do sertão Santana pertencia para TAPS Serro Grande já era estava se emancipando naquela época então uma determinação que eu tomei assim na primeiro ato administrativo com relação ao interior e a educação toda escola municipal tinha que ter água potável e luz elétrica parece uma coisa assim básica demais mas é básica de uma mais 90% das escolas do interior não tinha nem água nem luz elétrica inclusive a pessoa que abriu os poços artesianos nós abrimos quase 20 poços artesianos na época era lá do sertão Santana eu vou me lembrar o nome da pessoa com certeza você conhece você conhece o pessoal do sertão nós botamos água potável e luz elétrica em todas as escolas do interior e criamos a escola agrícola e a segunda prioridade que eu respeito muito eu acho que uma característica inerente é o turismo lazer e foi aí que eu comecei a me preocupar com as estruturas porque para se fazer turismo tem que ter estrutura de acordo com as exigências ninguém vai numa cidade que não tenha quer dizer o que que nessa estrutura nós tomamos medidas por exemplo eliminar todo o esgoto a céu aberto naquela época nós colocamos na minha primeira administração eu coloquei mais de 16 mil metros de cano de esgoto na cidade depois os outros prefeitos na segunda administração eu terminei com o esgoto a céu aberto a própria avenida do Cisbrasil exatamente calçamento nós calçamos na época existia esgoto exato tinha bem pertinho do centro eu me lembro exatamente isso aí nós terminamos eu me lembro assim quando na primeira primeiro trimestre da primeira administração deu uma chuvarada a rua Cisbrasil era um horror era um mar o que que a inundação por quê porque não tinha vazão nós abrimos e colocamos cano de 60 da lagoa até as lojas Pelegrino que é a entrada da cidade colocamos cano de 60 eliminamos esse problema tá depois mais adiante foi aí que nós criamos aquela estrada que vai para Pim Veste que foi uma estrada que a gente fez no meio do banhado que aquilo aí era uma zona de plantação de arroz continua sendo banhado e hoje tá lá uma avenida que de respeito graças a Deus uma coisa que da minha da minha primeira administração depois nós fizemos na frente do campo municipal a gente deu muita importância ao que já havia sendo feito na verdade quem comprou aquela área lá para o campo municipal naquele tempo existia muito turismo regional aqui local era muito em torno de barracas de campings o campismo estava em alta o campismo estava em alta exatamente hoje já é um movimento diferente então o campo municipal tinha sido comprada a área pelo ex-prefeito Paulo Simch Armando Grosso tocou para frente Vilso da Silva tocou para frente e eu dei continuidade terminamos o campo municipal depois eu criei o parque de eventos e aí nós passamos para criar eventos porque turista sabe ninguém vai a um determinado lugar se não tem nada para conhecer e aí a nossa preocupação é lançar o nome de TAPS e aí que nós criamos um evento que foi uma glória para TAPS que foi a natação a travessia da lagoa 17.800 metros nós começamos isso é uma história que eu que cabe o programa inteiro tem particularidades incríveis sobre isso aí tem certeza bom este o Garcês prefeito também Garcês nós vamos a um breve intervalo comercial tá mas antes nós temos um recado importante do nosso parceiro aqui do personagem de TAPS Fábio Eckert que está na Espanha voltamos já e aí Walter boa tarde estamos visitando as lavouras de soja na Espanha o pessoal aqui está bem mais adiantado que a gente produzindo 80 sacos de soja sem usar inseticida e fungicida realidade totalmente inversa da gente mas estamos aí vamos aprender para levar alguma coisa lá para o Brasil valeu aí parceiro a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Foro passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 996778480 Parador Pub o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656 faça da sua festa um show com a chegada do frio fique ligado na coleção outono e inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã e o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã Moda Homem uma nova experiência um novo estilo além de ter um espaço amplo para atender seus clientes a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias tem uma linha de bebidas com vinhos importados amarula e whisky e lembrando a Oba Oba também é perfumaria e uma linha super variada de bazar com muitos efeitos e claro parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões lojas Oba Oba bem no centro de Itapes ao lado da rodoviária a loja Kátia Calçados no centro de Itapes é a nova parceira do programa Personagens de Itapes do jornalista Voltaire Santos na Lagoa TV a loja Kátia Calçados trabalha com Calçados da Cota Tanara Moleca Piccadilly Coloche e claro trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft loja Kátia Calçados a loja que entende as mulheres e os maridos como ninguém pensou em roupa procure agora mesmo a loja Mistura Chique as últimas tendências da estação estão onde? na loja Mistura Chique pensou em elegância? pensou na loja? Mistura Chique pensou nas roupas de inverno? pensou na loja? Mistura Chique Mistura Chique bem no centro de TAPS Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado Existe, existe e existe a chance Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo se a gente for voltar na memória ou até na atualidade Não, não não se descarta não se descarta qualquer coisa Estamos de volta com o personagem de TAPS hoje com o ex-prefeito político professor Luiz Carlos Coutinho Garcês e vamos direto a Porto Alegre com o colega Voltaire Santos que tem a próxima pergunta para o nosso personagem de TAPS É com você Voltaire Voltamos com o programa personagens de TAPS hoje recebendo Garcês Voltaire Santos direto de Porto Alegre Tiago Fernandes direto de TAPS dois jornalistas fazendo uma sabatina com o ex-prefeito Garcês doutor Garcês aqui conosco muito obrigado a todos que estão comentando aí na nossa live no Facebook realmente é uma grande alegria para nós todos os programas passando aí a faixa dos 4 5 mil pessoas é uma grande audiência na região a gente está muito feliz o doutor Garcês é o nosso entrevistado lembrando que já passaram por aqui Silvio Rafael prefeito atual da cidade Marcos Vinicius Vieira de Almeida que assumiu na última semana a diretoria do IP Fábio Eckert que está na Espanha Juarez Petri Fabiano Dumer e o nosso amigo Juruna o Garcês agora me fala um pouco sobre a tua vida pessoal Garcês mas claro envolvendo Taps Garcês quem são as 5 pessoas eu quero 5 pessoas e vai 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 relatando uma por uma se passar ou for menos não tem mais quem são as 5 pessoas que mais marcaram o coração do Garcês na cidade de Taps aquelas pessoas que realmente merecem tua gratidão a gente sabe né Garcês que tu és um cara assim dentro dos teus amigos muito adorável muito simpático fora da rua às vezes está um pouco fechado e tal pelo menos essa impressão que eu tenho mas quem são aquelas 5 pessoas que de fato tem o protagonismo emocional do Garcês e o coração do Garcês aí na cidade de Taps responde aí Garcês é realmente meio difícil eu vou te ajudar aqui 5 eu vou anotando aqui então assim eu acho que eu vou citar mais de 5 mas ótimo eu até peço perdão se eu não vou não vou procurar colocar na ordem né por importância mas eu me lembro né de pessoas assim que marcaram muito uma foi o padre Funibaldo eu quando criança ainda fiz a a primeira comunhão com ele e ele me educou muito me deu muitos bons conselhos que me serviram pela vida inteira isso que tange a parte espiritual né como pessoas humanas eu tive também pessoas que me marcaram muito professor Melquias Alfonso Vieira que foi um ex-prefeito foi uma pessoa que também foi meu professor e me marcou muito pela sua competência sua seriedade seu pessoa que também embora não era tapense de nascimento mas tinha um carinho muito grande pela cidade e me ajudou e me ajudou muito na administração e foi uma pessoa assim que me marcou muito Divino Pereira também foi uma pessoa que eu respeitei enfim teve muitas pessoas meu pai nem se fala meu pai era o número um de tudo isso aí né meu pai foi uma pessoa que o coitado embora de poucas luzes no que tange a conhecimento porque ele era um analfabeto mas uma pessoa de um tirocínio de uma capacidade de entender o ser humano foi marcante na minha vida sem dúvida nenhuma e a minha mãe que está com 103 anos até hoje inclusive uma coisa interessante que aconteceu agora sábado passado eu fui visitá-la e ela graças a Deus bem lúcida ainda no momento em que eu estava saindo para vir embora ela me pegou pela mão fez o sentado na volta dela e disse assim meu filho tu me deixa de lado tu vai cuidar da tua família da tua da tua filha dos teus netos porque eu com 103 anos eu já estou com a minha malinha pronta a hora que Deus me chamar eu vou ir mas tu tem o compromisso de continuar cuidando da tua família viu tu veja só com 103 anos olha o tirocínio olha a capacidade então são pessoas que eu sou muito grato pela minha formação eu aprendi com esse tipo de gente e eu tenho muito respeito humano eu recebi em casa porque isso normalmente a gente recebe do pai e da mãe o respeito humano a educação de como tratar o seu semelhante é em casa que a gente aprende sem dúvida nenhuma e com essas pessoas que me marcaram como eu citei enfim eu tive muitas pessoas que me ajudaram e eu procurei ser muito atento nessa de absorver esses conhecimentos com as pessoas que eu acho que Deus me ajudou eu escolhi pessoas certas eu hoje lógico todos nós temos as nossas falhas como ser humano e como pessoa enfim mas eu procuro transmitir aos meus netos hoje quatro netos procuro transmitir a eles aqueles conhecimentos bons que eu adquiri e sempre digo olha as minhas falhas servem como exemplo para vocês não cometerem as mesmas falhas e eu conto tantas as ganhas como as perdidas e sempre digo o respeito humano é a coisa mais nobre que a pessoa deve ter porque respeitar o seu semelhante é respeitar também a natureza e por extensão respeitar Deus essas as cinco pessoas destacadas que marcaram o coração do Garcês dentro da cidade de Itapes agora vamos voltar um pouquinho para a política que nós já estamos ao final do programa teve uma pergunta pergunta número seis que acabou não entrando ali no nosso display ali com o Volter na nossa conexão mas que eu tenho aqui no meu roteiro de forma resumida mas eu gostaria de colocar para o senhor para a gente também atender a esse pedido do Volter sobre política nacional especificadamente a questão econômica no país que ainda não decolou com esse atual governo o novo governo do presidente Jair Bolsonaro a questão desemprego qual é a sua posição com relação ao governo Bolsonaro nessa questão econômica porque que o senhor acha e avalia que não decola a economia e o desemprego ainda continua muito em alta eu acredito sinceramente Fernandes que nós tivemos erros até por ser um país com apenas 500 anos não dá para se comparar com um país europeu tipo Grécia Portugal Espanha França Inglaterra que tem quantos milênios então assim eu acho que nós temos muitas falhas e o desemprego que é um problema mundial não é só há poucos dias ainda estava vendo o desemprego na Europa é significativo também mas eu acho que eu estou sinceramente eu sou um eu tenho muita fé que a gente que o Brasil vai ainda ocupar o espaço que lhe pertence nós somos só mesmo quem não conhece eu conheço um pouquinho do nosso país mas um pouquinho suficiente para ter certeza que nós vamos ser um grande país em vários aspectos porque nós temos extensão territorial nós temos um povo que é o resultado de uma miscigenação de uma mistura de raça que deu certo lógico nós temos ainda o problema dos preconceitos mas são coisas que eu acredito que vai evoluir para melhor num futuro próximo e a nossa economia eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá eu acho que tem corrigir erros aí de algumas administrações populistas que pensaram no seu próprio umbigo apenas que não pensavam na maioria e por isso nós estamos aí vendo uma previdência com grandes problemas mas eu tenho esperança sinceramente não é eu sinceramente os caras me perguntam tu é Bolsonaro eu até nem conhecia esse eu estou com esperança que ele faça um bom governo ele está demonstrando algumas falhas que eu não concordo algumas coisas as atitudes dele mas eu tenho esperança que ele vai eu acho que o brasileiro de um determinado momento vai passar a pensar mais no nosso povo do que em si próprio que a gente tem visto muita deturpação muita corrupção muitos absurdos injustiças com o nosso povo que não merece o que foi feito não que a gente não deva respeitar os outros povos mas não se admite que tire dinheiro daqui nosso tanta gente passando necessidade para aplicar em outros locais de pessoas outros locais aí eu não vou não vou entrar no merda da questão porque eu não não quero me envolver nesse tipo de coisa mas eu sinceramente eu tenho esperança que o nosso país vai melhorar e o desemprego é uma coisa que tem que ser combatido sim porque o emprego é que dignifica a pessoa não adianta dar esmola esmola eu acho que até pelo contrário a esmola na minha visão ela não adianta bolsa família lógico a bolsa família vai resolver o problema de uma pessoa velha que está com problema de saúde e tudo mais resolve mas eu tenho eu tenho conversado com pessoas que dizem assim eu nunca vi meu avô trabalhar faz 20 anos que ele vive em função de bolsa família quer dizer vamos arrumar emprego para essa gente isso eu acho que é o que o emprego dignifica todos nós sabe disso Fernandes todos nós no momento que a gente bota um dinheiro no bolso resultado do nosso trabalho aquilo dá um prazer diferente do que alguém te alcançar é ou não é verdade então o emprego o serviço dignifica a pessoa dignifica torna a pessoa mais humana e eu acho que esse é o trabalho é a ocupação número um que deve ter o administrador tanto começando desde o município até a nação bom o papo tá bom mas vamos a nossa última pergunta e não menos importante com Voltaire Santos direto de Porto Alegre tá aí esse é o doutor Garcês já foi prefeito em TAPES figura de grande protagonismo Garcês aqui direto de Porto Alegre quero te agradecer sou um admirador do teu trabalho um admirador da tua pessoa tenho imenso respeito pela tua trajetória pra mim é uma honra estar escrevendo esse livro além de estar entrevistando vocês redigindo as páginas desse livro da vida um verdadeiro acervo histórico que eu estou construindo quero agradecer o Thiago Fernandes que esteve aí na retaguarda no estúdio jornalistas Voltaire Santos e Thiago Fernandes dando toda a retaguarda e a Luciano pela edição o Garcês muito obrigado mesmo realmente foi uma honra vou encerrando por aqui passando justamente pra você fazer as suas considerações finais justamente eu quero uma análise da política Tapense em geral qual a sua avaliação qual a sua nota pro Legislativo Tapense pros vereadores que atuam na Câmara de Vereadores a nota pra todos os vereadores que estão atuando como é que você acha qual nota você dá atualmente também pro prefeito Silvio Rafael na sua gestão na sua gestão aqui em Tapes e já vou aproveitando pra agradecer realmente eu vou ter acesso fiquei muito feliz de estar compartilhando esse domingo né esse domingo diferente eu aqui em Porto Alegre mas no coração acima de tudo conectado com vocês aí né o domingo já cai a noite a gente sabe tá frio mas o pessoal tá ligado conosco a gente sabe que o pessoal não gosta de Faustão não gosta de clima de domingo e tá ligado conosco o nosso objetivo é levar informação e impactar também né de certa maneira fazer a diferença na vida do Estapense e aí Garcês me analisa nos fala Garcês fala Garcês como está a situação do Legislativo da Pense com a nota que o senhor dá pros vereadores do Legislativo e também pro nosso prefeito Silvio Rafael um abraço Garcês Walter eu quero te confessar que eu saio daqui com esse domingo muito feliz de ver o teu trabalho e o trabalho do Thiago vocês que são daqui da nossa da minha terra né como terra de vocês também eu fico feliz de ver a evolução e ver o trabalho de vocês como é como vocês estão prestando um grande serviço pra TAPS através desse trabalho de informação que vocês estão fazendo informação e formação então quero parabenizar pelo trabalho de vocês quero dizer que já estou esperando o teu livro pra ler com muita atenção que eu sei que vai ser muito interessante pra TAPS e quero dizer que na minha modéstia se eu puder colaborar em alguma coisa a mais além desse depoimento que eu dei mais alguma coisa que talvez tenha ficado tenha sido esquecido eu estou à tua disposição e também quero dizer assim que eu vejo que uma comunidade só cresce quando quando seus componentes o seu povo cresce em primeira mão em primeiro lugar e eu estou vendo assim um grau de crescimento que me deixa muito feliz de ver essa geração de vocês porque a minha geração já está passando e agora a geração de vocês que vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso município eu fico feliz de ver que vocês estão crescendo com esse interesse de fazer com que a nossa gente cresça junto olha quanto a a nota eu sinceramente eu embora tenha sido professor durante 30 anos eu lutava muito quanto esse tipo de classificar as pessoas por nota porque acho meio arriscado a gente comete injustiça mas eu eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma solicitação aqui de público tanto ao legislativo como ao executivo que procure ouvir mais a sua comunidade procure mais a a sintonizar com os verdadeiros anseios da nossa gente nós temos grandes problemas ainda pela frente problemas estruturais nós temos coisas que as vezes entristece eu não vou citar para não estragar aqui o finalzinho dessa entrevista mas tem muitas coisas que nós precisamos ainda na nossa comunidade com coisas que dignificam uma comunidade talvez até seria interessante citar alguns mas eu desejo eu já passei aprendi muito tanto no legislativo quanto no executivo e sei o quanto a comunidade depende das atividades tanto dos vereadores como do prefeito e tenho certeza absoluta que a comunidade valoriza também o trabalho do legislador e do executivo então fica aqui o meu pedido a minha solicitação que tanto os vereadores como prefeitos quando tomar atitude não tome apenas pensando em resolver os seus problemas seja financeiro ou seja de outros interesses façam pensando naquele cidadão que está lá talvez lá na vila lá no cantinho da vila precisando de um atendimento na área da saúde precisando de uma melhor locomoção precisando talvez uma convivência de um local onde ele possa conviver harmonicamente e mais satisfatório com a sua família então isso é importante isso que eu vejo como importante de um legislador e de um executivo propiciar em todas as oportunidades em todos momentos propiciar melhor condições de vida para os seus comunícipes muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e por extensão com a minha comunidade muito obrigado muito obrigado a você este foi o personagem de TAPS com Luiz Carlos Coutinho Garcês gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no estúdio da Lagoa TV muito obrigado por nos atender e muito obrigado ao colega Voltaire Santos e a todos que acompanharam o programa voltamos no domingo que vem com mais um personagem de TAPS até lá era para ser o Silvio Rafael naquela eleição não não era era meu colega e amigo até hoje o Léo o Leonardo Petri aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto amigos parentes e tal tu acaba relegando eles e aí tu tem que pedir perdão por isso Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em TAPS provavelmente sim mas não na próxima eleição estou agindo com convicção dizendo não eu não participo eu não tenho por que sair chutando o balde jogando as coisas no ventilador como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez mas então Fabio não descarta um dia não estou falando nessa próxima eleição mas um dia uma candidatura até da família Eckert não se descarta não se descarta qualquer coisa que tu vai fazer tu tem que tentar ser o melhor naquilo que tu vai fazer tu pode ser um motorista tu pode ser um jornalista um jornalista um agricultor mas tu tem que ser o melhor o Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente para o MDB essa história é verídica realmente em janeiro ou fevereiro do ano de 2018 ano passado eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive em toda a vida que era o PDT que era o PDT como é que foi para o Juarez Petri que lutou pelo fim pela redemocratização é depois apoiar o Bolsonaro mas o Bolsonaro não é contra a democracia essa é a pergunta ele teve alguns momentos daí só quem conhece aquele debate lá no no Congresso Nacional que o cara acaba trocando o pé pelas mãos Fabiano Dumer vai concorrer a prefeito aqui em Tapes vai vai um dia um dia vai nessa ainda não vai tu me perguntou se eu vou eu disse que vou na próxima eleição e nesta próxima eleição quero ajudar a Tapes quero ajudar a Tapes hoje eu não estou estou no PSTB pretendo até o final do ano já de encaminhar a carta já e ir me desfazendo e ir saindo fora praticamente da política existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado existe existe e existe essa chance história hoje nós conhecemos um pouco do carnaval Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo se a gente for voltar na memória ou até na atualidade não, não não se descarta não se descarta qualquer coisa não 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 não